Ele já perdeu pra mim também? Não! Hoje só bateu Só bateu? E agora? O importante é que ele ganhou você Não, terminou o jogo aí Ah, não sei Vai ter assim que eu tava vitorando Até que a gente ganha o grito, Matheus Vira? Não, a caixinha... Não Na hora do jogo, na hora da torreira Não vou falar, tem que ser claro Não, vai buscar Você perdeu duas, né? Você perdeu o quanto? Vocês dois tão jogando no mesmo time, senhor Eu só queria saber de você Porque quando você perdeu Agora eu bati você, Martinelli No caso, eu tô descontando em alguém Você, tá descontando em quem? Não descontando em você Mas a mim não descontou É o Martinelli Eu não sei o que é o Martinelli Terror do Pucamai Deixa eu botar na internet Martinelli é o terror Se ganhar eu botar Martinelli é o terror do Pucamai Nem o Maxwell ganha tanto Tá filmando mesmo? Tá Tá filmando? Tá Vamos bater nele, você caiu de novo Tá filmando? Vou bater nele só por... Eu não ia nem fazer isso Até me nasce morre, mano Carro que eu nasce morre A dor da uma dica A dor da uma dica Até me nasce morre Ai ai hein Não sei não Tenho ontem mais Não é muito surpreendido É com o coelho na casa Devo... Vou coronar aqui Você tava com o problema Uó Ativem! Ahn Trunho Eu não consigo ver Eu vim me encasar meus morondes Não queria te ganhar não, eu queria deixar você me ganhar, mas a população está falando aí, do Pokémon no meu filme, entendeu? Aí, eu não posso deixar, né? Chegou no Índio, aí tem muito jogo, para quem, para o Duca, né? Você está o que? Milpio, você está cego, você está chorando? O Marrocos ganhou, ganhou, na zero, e o Ruiz faltava 10 minutos, rapaz, como é que foi? Tá dando prazer para essa copa, bicho. Como é que o Portugal mete 6x1 na Suíça e pede no Marrocos? Não, não, tem um Brasil, o Brasil onde tinha tudo para dar uma goleada, hein? É Argentina e Suíça, agora não. Isso aqui é Suíça? Suíça, não. É Marrocos, não é? É Marrocos, não é? Não, é o adversário de ônibus. Ah, é. É, era Marrocos. É, era Marrocos. Tá pegando Marrocos, velho.